Tive até uma troca aqui com o Vinícius Toda hora eu puxo isso Porque ele fala do Karate E o Karate Indo para uma vertente mais esportiva Ele começa a entender Que ele vai perdendo Uma base de eficiência Principalmente Para a questão da defesa pessoal Eu acho que o Jiu Jitsu Manteve isso por muito tempo Hoje Começa alguns questionamentos Eu faço muito esse questionamento Fiz com o Roger Você acha que está perdendo A eficiência marcial A eficiência de defesa pessoal Quando ele começa a crescer muito Na vertente esportiva A gente vai deixando de lado Algumas coisas que são importantes E eu acho que o Jiu Jitsu ganhou o mundo Se a gente for ver ali A virada foi quando O primeiro UFC Que o Royce dá pau em todo mundo Aberto para a televisão americana Aquilo ali Os caras falaram Que porra é essa? E até antes disso Obviamente Todas as lutas de vale-tudo Que rolaram Mas foi um pouquinho menor O movimento Aquele movimento Para mim foi o movimento mundial Mas o Jiu Jitsu O tempo inteiro Estava se provando Que era uma luta Muito eficiente Nessa questão De defesa pessoal E o Judô Eu queria ouvir de você Mas ele De certa forma Como ele também Virou um esporte Teve uma vertente Esportiva muito forte Um esporte olímpico Você acha que ele perde um pouco? Você não vê hoje Muito lutador de Judô Num UFC Enfim Você acha que ele Perdeu um pouco Dessa essência marcial? Sim Eu não sei se a gente chama De perder essência Qual é o termo Que a gente usa Mas obviamente Quando você treina Um atleta Para ser campeão De uma competição E você Traça como objetivo Prepará-lo Para ser campeão Em cima das regras Você pode Por exemplo No Jiu Jitsu Deixar de lado O desenvolvimento Do atleta Na parte em pé E no Judô O desenvolvimento Na parte de chão Porque você É capaz de vencer Sendo mediano Em pé No Jiu Jitsu E sendo mediano No chão No Judô Agora eu acho que Cabe aos professores Terem o cuidado Do atleta completo Então acaba que Claro que isso atrapalha Claro que isso atrapalha A maioria dos meus amigos Que treinam Jiu Jitsu São medianos em pé E o Judô Medianos no chão Essa é a grande Realidade Das modalidades Aí se você me perguntar E como é que eles são Na parte Dessa transferência Da arte marcial Para a defesa pessoal A mesma coisa Porque não tem competição Disso A não ser os que vão Para o MMA Então Eu acho que Acho que não É claro Para mim Sim Mas Você não acha Que isso deve ser treinado Por exemplo Você teve Você falou Sexta-feira Era taparia Então assim De certa maneira Isso estava sendo Treinado no seu dia a dia Eu acho que é um papel Às vezes que lá atrás Criticar Mas ele Ele não é bom de competição Mas ele está trabalhando De uma maneira Mais ampla Determinadas escolas Eu acho que todas são legais Tem que entender qual o objetivo De cada uma Na minha opinião O que a gente tenta fazer É um currículo Que traga Esse lugar Do integral A gente agora vai Incluir também Defesa pessoal Dentro do currículo Legal Com frequência Num cronograma Mesmo Sim Tanto a parte em pé Na nossa metodologia A gente treina Com mais ênfase No chão Um dia Com mais ênfase Em pé No outro Mas em todos os dias Que a gente está trabalhando A gente tem a transição Sempre Ou seja O dia que a gente está Treino mais de chão Ou mais jiu-jitsu Mais de neuasa Como você preferir chamar A parte técnica Vai estar mais voltada Para o solo Mas vai ter um momento técnico Que vai ter uma transição Eu começo Uma queda em pé Para chegar naquela situação De chão E faço a transição E o randoria luta Eu começo em pé E quando eu for para o chão Eu não levanto mais Aí no dia que é em pé É o contrário Eu vou fazer uma O randoria Eu vou dar mais Eu vou começar em pé Vou para o chão Mas numa perspectiva De não finalizar rápido Eu levanto E continuo E a parte de técnica É a mesma coisa Legal Então você vai criando Na estrutura No cronograma O modelo do atleta Que você Avalia como ideal Sim Sim Então você Mas você tem que programar Senão fica A bangu Cada professor faz de um jeito É Porque assim Esse é um questionamento Que surge muito Nas conversas aqui Até também Naquela conversa Que você fez Com o Fábio Eu lembro De vocês comentando Sobre O judício Se virar olímpico Ou não E esse Eu tive essa troca Com o Damian Maia O Damian Maia fala assim Cara Eu acho melhor não E ele fala Exatamente em cima Dessa questão De novo Da eficiência Da gente perder Da gente Começar a tirar Ali algumas Para que o esporte Fique olímpico E fique mais objetivo Mexer muito na regra E tirar um pouco Da eficiência Paraleio é chata É um problema O Júlio fez uma legal Inclusive ele falou Do judô Quando tira Aquela Catada de perna Que foi uma palhaçada Para mim foi muito ruim Aquilo ali Para mim Está tirando ali Uma parte muito importante Muito chato Muito ruim Estúpido Mas aquilo ali Eu acho que foi estúpido Ponto Ele fala até que foi Meio político Né Assim Dizem que Das federações De ver que o leste europeu Estava se dando muito bem Com isso Enfim É subjetivo É alguém que olhou Para aquele quadro Eu sou Um atleta Mais como o João Derli Tem alguns aqui Que tem um judô Mais diferente Da cultura Da escola clássica Japonesa Como no Brasil A grande força Do judô Começa Com a imigração japonesa A gente tem uma cultura De associação Com o belo Muito associada Ao clássico japonês Né Mas porra O cara do leste europeu Que faz aquelas catadas Que eu acho espetaculares É que nem você chegar no surf E falar Não vale mais aéreo Aéreo não é maneiro Surf de linha Você destrói Criatividade Então acho que esse é um movimento Que vem de uma subjetividade estúpida Que fizeram para o judô Que não agregou nada Pelo contrário Acho que atrapalha muito Mas sobre o Eu já até esqueci a pergunta Que você fez O lance da eficiência De novo Estou em cima dessa coisa De você De ir para a vertente Do esporte Na verdade De ver a olímpia Você falou do Damien Que o Damien é um monstro Mas eu discordo dele nisso Porque a gente viu O que aconteceu com o surf O que está acontecendo Vou trazer o skate O skate que eu acho Que é um boom ainda maior O que era o skate no Brasil Por exemplo Antes da olimpíada E o que ele se tornou depois É só você ver a conta bancária Da Raíssa Por exemplo Da Fadinha Que eu não sei quanto é Mas eu tenho certeza Que são números Absolutamente diferentes Do que eram antes Da olimpíada Então eu acho que você ter Um jiu-jitsu na olimpíada Eu acho que não tem Muitas chances de entrar Eu acho que está mais para um grappling Do que para o jiu-jitsu Apesar que hoje mudou Hoje tem um protocolo Muito menos rigoroso Para você Vai ter breakdancing Agora na olimpíada da França Entendeu? Assim O quanto o jiu-jitsu Precisa estar na olimpíada O jiu-jitsu não precisa Mas Eu não tenho dúvida Que seria Na minha opinião Obviamente Seria muito bom Porque você traz um Você desnicha ainda mais Jiu-jitsu hoje É muito legal Você tem filme Que o cara faz uma posição de jiu-jitsu A gente já conseguiu No Mad Max No Mad Max não No Mel Gibson Aquele que ele fazia Com Qual eu esqueci Máquina Mortífera Lá eram Caramba Depois Mas eu acho Seria muito bom Para o jiu-jitsu Mas eu não acho provável Mas eu acho que ele fazia o jiu-jitsu